Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência a esse bate-papo que a gente tem feito a respeito de correção de questões da OAB. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar a respeito do terceiro exame e um tema que é um pouquinho complicado, que é a respeito da responsabilidade dos administradores da sociedade anônima. Vamos lá, vamos ler essa questão. O enunciado dela fala o seguinte, A lei da sociedade por ações estabelece a responsabilidade para os administradores, membros do conselho fiscal e para o acionista controlador. A violação de tais deveres pode causar responsabilidade civil, administrativa e penal. Em relação aos deveres e responsabilidade dos administradores, conselheiros e acionistas, assinale a alternativa correta. A, correta? Alternativa letra A. O acionista controlador é sempre o acionista majoritário. Já tenho eu. Aí você já pode parar nessa. Primeiro que quando você vê uma palavra sempre, nunca, tome cuidado, porque provavelmente será uma pegadinha. E aqui não poderia deixar de ser, porque o acionista controlador, ele pode ou não ser o acionista majoritário. As sociedades anônimas, elas possuem a possibilidade de terem ações classificadas em espécies distintas e aí podemos ter ações preferenciais e ações ordinárias. As ações preferenciais podem ter seu direito de voto suprimido. E quando isso acontecer, a gente vai ter voto só nas ações ordinárias. Então, quem detiver a maioria das ações ordinárias pode deter o controle daquela sociedade, porque o controle, o acionista controlador, é considerado aquele que detém a maior quantidade de ações de voto, como um dos requisitos, e como outro requisito que efetivamente exerce esse poder. Então, essa linha A está errada, beleza? Item B. Somente nas companhias fechadas é que todos os administradores são responsáveis pelos prejuízos que causarem pelo não cumprimento dos deveres impostos pela lei para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, de acordo com o estatuto, tais deveres não sejam de competência de todos eles. Esse ponto, ele nos remete lá para o artigo 158 da lei 6.404 e ele é relativamente complexo, tá? Porque há uma divergência se a responsabilidade dos diretores seria solidária ou não nas sociedades anônimas abertas ou fechadas. O entendimento, por uma análise da lei 6.404 do artigo 158, é que a responsabilidade solidária somente aconteceria nas sociedades fechadas. E aí, portanto, nessa linha ela estaria correta. E lá menciona que somente nas companhias fechadas é que todos os administradores são responsáveis pelos prejuízos que causarem pelo não cumprimento dos deveres impostos. O detalhe aqui é que nessa questão não fala solidariamente ou individualmente, fala todos. E lá na regra das sociedades anônimas abertas estabelece que a responsabilidade será daquele que praticar o ato e cada um no limite do ato que praticar. Então, aqui o administrador deveria tomar um cuidado em relação ao ato que eventualmente venha a ser praticado por outro também. Isso estaria estabelecido ali no parágrafo 2º do artigo 158, tá bom? O item C fala da única obrigação do acionista é a integralização das suas ações, não tendo qualquer outra responsabilidade para com a companhia. Essa questão aqui, pra mim, gente, ela tem uma dúvida muito grande. Pra mim, sim, a responsabilidade única do acionista é o dever de integralizar. Só que há vários que entendem que o dever de lealdade também estaria ali estabelecido. Como o dever de lealdade, ele admite critério subjetivo, eu não incluo nesse critério. Até porque se a gente tá falando de um acionista controlador, tudo bem. Se a gente tá falando de um acionista minoritário, mas que tem participação, tudo bem. Mas se nós estivermos falando exclusivamente de um acionista investidor, isso é um cuidado que deve-se ter, mas de toda forma que é uma questão que deixa alguma margem pra dúvidas. Para os administradores, eu já tô lendo agora a letra D, para os administradores que sejam responsabilizados pela prática de seus atos, há necessidade de se causarem prejuízos efetivos à companhia. E apenas se seus atos forem comissivos. Não, aqui tem um erro, aqui é equivocado, aqui é a possibilidade de causar prejuízos à companhia. E pode ser decorrente de atos omissivos também, ou seja, a omissão pode gerar responsabilidade. Então nós teríamos aqui uma questão correta como sendo a letra B, que foi inclusive o gabarito da prova. Só que eu particularmente acho essa questão uma questão que admite algumas maleabilidades na interpretação. Se você errou essa questão, não se preocupe, porque realmente foi uma questão complexa, tá bom? Uma questão complexa e uma questão de difícil interpretação. Ainda mais num momento que provavelmente você estaria fazendo outras questões também. Espero que tenha entendido essa correção, esses detalhes que eu trouxe pra vocês. Um abraço forte, até o próximo!